Tem gente chegando aqui né gente aqui ó, pegou um uber pra chegar aqui pra corrida tá, isso, beleza, tá vendo, América Que turminha é essa aqui gente? Tá indo pra onde essa turma aqui? Essas quatro meninas aqui tão indo pra onde? Cês tão indo pra onde gente? Nós somos Belo Horizonte mesmo, Belo Horizonte. Belo Horizonte né? Cês vão pra São Paulo? Nós vamos pra São Paulo. Isso. Meu viador do chá? Esse lá mesmo. Isso, na República. Nós vamos de Buzer. Vamos de Buzer? 2104 pra levar vocês? Esse mesmo. Você espera a gente lá pra chegar. Gameleira Belvedere via Casa Corredor. Esse mesmo. É isso aí. Tá pronto pra chegar. Beleza? E nessa mala aí tem farofa? Essa mala aí tem farofa? Ah que caramba. Ela é... quer levar a boquinha? A boquinha? Essa mala aí você tá levando a boquinha pra semana toda? Semana toda. Isso. Esse é o resto do Natal que tá aí? Isso. Panetone. Panetone. para ver é só para ver né e aqui ó as quenianas que vão correr a prova né as quenianas de BH não é mesmo tudo bem daqui a pouquinho o busan tá chegando falou beleza olha essa aqui é chique linda maravilhosa a conversa lá vem olha tá vendo aqui essa aqui depois da São Silvestre vai lá na 25 Silvestre essa aqui tá com cara que vai para 25 de março fazer aquela compra assim tudo que tiver lá né vamos lá né do shopping para 25 de março não é isso tudo aqui seja bem vindo tá agora é o queniano grande né tá bom beleza tá bom da família tudo junto a família ele que vai correr bem essa própria São Silvestre né isso isso vamos lá e essa turma aqui Galo ganhou Galo ganhou isso pronto para correr São Silvestre isso São Silvestre e outros Santos também 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 São Silvestre isso e eu não me esqueci baby eu não me esqueci e essa turma aqui como é então tá bom bomba 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 como é o bate-papo aí tá ótimo fala bem para mim ó fala seu mar para aquela cervejinha que ela se olha aqui ó champanhe aqui ó champanhe minha filha ó ou depois do feliz ano novo não é mesmo você tá aí por onde tá 21 04 ok depois do aparecido 4103 agora 21 04 ok beleza ah meu filho aqui é coisa de asfalto né de montanha não tá mas são Silvestre né aqui que é São Silvestre e São Silvestre são Silvestre é mesmo a mulher você vai para São Silvestre ou para Cabo Frio eu também posso ir para São Silvestre são Silvestre né cadê a dona a dona Mano Toníssa hoje eu deixei ela de fora ouba pode deixar que eu vou lá Vou lá cuidar dela Falou? Ah não, só na centésima Eu tô falando com ela que eu vou Até a centésima De lá você aposenta Você pendura o tênis Não a chuteira Se quando o jogador pendura o tênis Você pendura o tênis Falou Daqui a pouquinho Esse aqui tá pensando Pronto aí pra só souvestre? Olha lá, aquele lá tá lá Tudo bem? É a primeira vez pra correr só souvestre? Você também? É a primeira vez pra correr só souvestre? Tá a correr não? Ó, inúmero É de manhã de tarde e de noite, né? Desde quando fundou a só souvestre, né? Mas você tá novinha, ela sentada no só souvestre, o que você faz? Tá usando produtos de Jequiti? Sou novo, né? Sou novinho, né? Fala Fala comigo Fala comigo Tudo bem? Beleza? Tá dormindo que tá indo pra ser festre? E aí? Beleza? Tá joia? Já combinou o quarto e vai pra ficar? Tudo bonitinho? Isso Olha Olha It's my love It's my love Tudo bem? Você vê quem é mais aqui? Tudo bem? Tudo bem? Aviso o rei este ano Que você é referência A São Silvestre Vocês me representam Falou? Ok? E a fofoca aí, tá boa? Beleza Tudo bem? Para a fofoca em dia Tá falando mal de mim, não, né? Meu orelha tá cansando Já falando Já falando Já falando, né? Tudo ok Esse aí é o passaporte pra você ir pra São Paulo? É o passaporte da vacina, esse aí? Esse aqui não Esse aqui é em casa do hotel Do hotel, né? O vento de São Paulo Gracinha e a outra gracinha Como é que fala aí? Pronto pra São Silvestre? Vamos Esse tempo de mara aí 25 de março Fazer aquela comprinha Passar na Augusta Rezar lá na igreja Dá fé Não é dá fé, não Dá certo Dá certo Tá vendo? Beleza Tá pronta, hein? Pronto Isso, beleza Essa carinha boa Depois dos 12 quilômetros 15 quilômetros Pode estar sorrindo desse jeito assim? Vai Pronto pra estourar o champanhe? Vai É isso aí É especial da casa Os corredores As meninas aqui Olá Olá Olha lá Tá gostando da casa do corredor Que tá até lá com Com a camisa lá Olha Beleza Oi? Você febra os ônibus Vai não Não, por isso que eu estou indo De 2104 Gameleira Serra Tá? Tá Não, vou naquela linha 40 40 Lá do seu bairro 9407 Pode ser? Isso Tá chovendo Vocês se estão ansiosos esperando um ônibus 2104 Tá chegando aí, tá? Vamos embora Gameleira Belvedere, tá? Gameleira Belvedere É a última viagem É esse mesmo Calor Oi, tudo bem? Tá bom Vai de ônibus Vai de trem Tudo o quê? Tira a foto Fotope Tira a foto Fotope Olha, tá vendo? Tá goteiro Tá goteiro Tá chovendo Aí, ó Você que fez aquele penteado bacana Vem pra cá que tá chovendo Tá vendo? Beleza Olha lá Especial da casa do corredor Dá o oi aí Você está na Globus Isso, beleza Tudo bem Olha It's my love It's my love A Gabi Que corre Birité É Nenhumo Tudo bem, Gabi Tudo bem Como é que está Rola a moça lá Birité Isso Rolando, né? Fazer bonito lá Mais uma vez, né? Ah, só Você está mentindo Agora Você ficou Entre os cinco Primeiro São Silvestre Não é mesmo? Aproveitar aqui Dá parabéns, tá? Estou sabendo Estou recebendo Até a bolsa Bolsa atleta Lá em Nova Lima Estou sabendo disso Não é mesmo? Tem uma história Bonita pra te contar Do bolsa atleta Lá Você vai rir Abafa o caso Bom Como diz Como estão Entrevisando Fazendo a linha Nelson Rubens Bomba, bomba, bomba Tipo isso, né? Abafa o caso Depois me conta Esse é o meu amor É o meu amor Tudo bem? A cara está escondidinha ali De Lady Red Diretamente de Vindivinópolis Para São Paulo Beleza? Isso Olha Tudo bem? Já olha? Daqui a pouco Eu estou chegando na Elite, tá? Deixa eu ver aqui Fala Aquela ali está ligando para a mamãe Fala Estou escondendo aí Beleza Ô chefe O 2104 está chegando? Está chegando Hein? Daqui a pouquinho 2104 Está bem? Beleza É nós atrás de Elite Hein? Fala aí Tudo bem? Está jóia, né? Está jóia ou bijuteria? Está jóia, né? Está jóia ou bijuteria? Isso Clarissa Diretamente de Itabira Até combinou, né? Uma das, né? Fez bonita aí na Na pão Na pão Isso Na São também Está escondendo aí Esse aqui é o marido da Corredor Da 4º lugar 3º, né? Está vendo? Está quase chegando lá, né? Aprendeu comigo Aprendeu mesmo Você corria muito aí Ainda cor até hoje Não corre não Corre sim Corre sim Não vai pegar o 11 Não está saindo o ponto Pode que o banco está fechando Não é mesmo? Cadê a... Cadê a 4º lugar? Ela foi ali Ali, né? Ali de Mineiro Ali de Mineiro, né? Isso É isso aí Daqui a pouquinho O 21-04 Está chegando Para levar vocês Para São Paulo, tá? O 21-04 É isso, meu filho Melhor que o Busão Olha para falar Não é mesmo? O pessoal está esperando o Busão Para ir para São Silvestre, tá? Daqui a pouquinho o Busão chega Não é mesmo? Isso Boa sorte É isso aí É isso aí É isso aí